Fala galera, hoje eu liberei um novo Brawler épico e eu quero jogar com vocês e também abrir muita coisa que eu ganhei na minha conta E foi animal, rapaziada, dá uma olhada tudo o que eu ganhei do Brawl Stars neste vídeo Tamo junto e bora pro vídeo Ok E aí Clashers, beleza? Eu sou a Bruna Clashinária, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Hoje nós vamos liberar um novo Brawler épico que eu ganhei e vamos ganhar um novo Brawler também Sim, porque o Brawl Stars me deu muito presente, muito presente mesmo E vocês vão ver o que eu ganhei aqui, mano, vamos dar uma olhada aqui então Bom, primeiro que nós vamos escolher já de cara o nosso novo Brawler épico que é a Pan, mano, isso mesmo A Pan é o novo Brawler épico que eu ganhei e vou jogar com ela nos modos de jogo que tem disponível aqui Mas antes nós vamos liberar tudo o que aparece pra gente aí que a gente ganhou do Brawl Stars, mano Vamos lá então, temos ali ó, várias recompensas A primeira recompensa é quando, por ter chego aí a 650 troféus, caixa grande Vamos abrir então essa caixa grande agora Partiu 71 moeda, powerpoints da Jessie, do Boo E é isso aí, ficou por aí 50 de ouro, muito bom, 50 de ouro é muito bom Mais uma caixa Brawl, top demais Caixa Brawl pra gente, vamos ver o que vem aqui Já pensou que a gente ganha um novo Brawl? É o Primo, Penny e também duplicador de fichas Muito bom, sempre bom ganhar Agora a gente vai conseguir abrir mais um evento especial Que é esse daqui O combate é o último evento especial que faltava pra mim Então conseguimos nesse momento abrir o último evento Agora a gente vai ter um evento a mais pra poder jogar também Vamos coletar aqui 25 pontos de poder de algum Brawler Deixa eu ver qual que vai ser Bom, vamos fazer o seguinte, vamos botar na Pan, né Vamos botar na Pan pra poder ver quanto que a gente consegue melhorar ela também Coletar mais 50 de ouro aqui também, muito bom 10 tickets também pra poder jogar aí no modo especial Quando liberar também E agora a gente vai liberar o novo Brawler O Brock, mano, muito top A Pan que nós vamos jogar agora, o Brawler é épico E liberamos também o Brock que eu ganhei na faixa do Brawl Stars Vamos lá então, por ter chegado a mil troféus Liberamos o Brock, mano Muito top, Brockzera, mano Aí sim, hein Muito bom, e mais 50 de ouro aqui também Por ter chego aí A essa última marca, que foi 1.100 troféus Estamos agora quase chegando aqui nessa marca que libera a caixa Braw Ainda tem aqui o Dynamike pra liberar também E, se não me engano, o Boa Isso mesmo, com 3.000 troféus Muito bom, né galera Consegui bastante coisa aqui E agora tenho bastante opção de jogo aqui pra poder conseguir jogar e ganhar mais fichas aqui Bom, vamos lá então, sem mais conversinha Vamos jogar aqui com a Pan no pique gema E vamos ver o que vai rolar aqui com vocês Então é isso, bora lá É isso, já entramos aqui Agora vamos lá Pegamos um Brock e um Dynamike no meu time Gostei Gostei Dá pra eles conseguirem bater bastante E eu com a minha Com a minha Ah, eu esqueci de melhorar o nível dela Olha que loucura Esqueci Esqueci totalmente de liberar o nível Oh, o Dynamike fica pegando minhas gemas A gema é minha, mano Eu sou o Jim Carrey Eu sou o carregador de gemas, mano Vamos lá então Tá de boas, tá de boas Por enquanto tá tudo tranquilão Vamos ver se a gente dá um dano lá também Eu queria pegar minha última Pra poder liberar aqui meu O meu super E com isso ali Consegui botar pra Pra funcionar A minha torreteira Minha torreteira Agora que já tá no ar Agora já tá no ar Ah, moleque Agora foi Opa, 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 opa Nossa Deu a ult ali Não morri Tá de boas Por enquanto tá de boas Ai, ai Morri, agora morri Ai, caraca, hein Ai, caraca, hein Vamos lá, vamos lá Temos que virar esse jogo agora, hein Agora a gente vai precisar jogar ali Pra poder conseguir Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Peguei aqui 5 E vou vazar E com 60 de vida, mano Tá bom Estamos com 6 ali Passamos a frente Vou tentar pegar essa aqui Pra poder ficar bem De novo Beleza, 6 6, 6, 6 Vamos lá, então Dano, 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 dano ali Boa, beleza Preciso da minha torreta, hein Preciso da minha torreta Opa Beleza Deixa que eu pego o bloco Oh, meu Deus, viu Mas é uma necessidade De pegar ali, né Vamos botar aqui na torreta Aqui atrás E a gente vai tentando Conseguir fazer a vantagem Vamos tentar matar aqui Esse coach Já matamos Beleza Agora ela vai soltar o ult dela Uh, escapamos da ult dela Muito bom, hein Muito bom Conseguimos ali pegar 10 Só eu já peguei 11 Então é o momento de vazar E uma dica que eu dou pra vocês é Vaza, meu irmão Vaza Quando eu pegar ali A quantidade pra poder fechar Dá aquela vazada Que é a melhor coisa que você faz Pra garantir a vitória Então Ganhamos e fomos o crack Aí, né Crack da partida Com a Pan Então Deu muito bom Consegui aqui A ficha estrela Mais 6 troféus Vamos subindo ali Deixa eu até melhorar ela Que eu falei que eu ia melhorar ela E não melhorei, né Deixa eu ver se eu tenho até dinheiro pra isso Nem sei Vamos lá 1 nível eu consigo melhorar 2 eu consigo também 3 níveis 4º nível ali Eu não consigo agora Deixa eu até ver se eu tinha Pra poder melhorar Uh, tinha Tinha pra poder melhorar também Mas não consegui por enquanto Não tem problema Não tem problema A gente conseguiu ali mais uma quantidade boa Ah, deixa eu até ver aqui na loja Porque tem muita coisa aqui na loja, né Mas eu quero pegar de graça esse ouro aqui também E até ver o que tem aqui mais, hein De interessante De interessante aqui Bom, por enquanto acho que Não vou pegar nada não Não vou pegar nada não Acho que eu vou pegar aqui os poderes da Pan Pra poder ficar um pouco melhor também Quando eu puder Dar aquela upada E vamos agora aqui Pro caça estrela, mano Caça estrela Esse que não é um modo muito bom pra ela Mas vamos tentar ver qual que é Vamos jogar e vamos ver o que vai rolar aqui Então, bora lá É isso Já entramos aqui no caça estrela Estamos aí prontinhos pra poder jogar Não é o modo Esse mapa O modo pode até dar bom em alguns Pode dar bom em alguns Mas esse mapa não é muito agradável Pro... Pro a Pan, né Não funciona muito bem não Mas matamos um já aqui Matamos um já aqui Já estamos com uma mortinha ali Uma mortinha ali Já estamos ali, ó De buenas Vamos dar um dano ali Vamos dar um dano ali Boa, matamos outro ali Vou ficar aqui por aqui, ó Que aí eu dou o suporte, né Vou dou o suporte ali Vou dando o suportinho E a gente consegue Nossa, bom demais Bom demais Muito bom, mano Muito bom mesmo Muito bom Gostei, gostei Deram um dano ali certinho Vou colocar aqui, ó A torreta aqui, ó E aí a gente consegue segurar também Pra poder dar Dar ajuda ali Pra poder curar também Meus brothers ali Vamos matar aqui Mais um boa, mano Olha ali Quase matamos a... 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 Nossa amiga Aê, matamos ali também Tá um vareio, mano Tá um vareio, mano Mesmo não sendo o modo mais... É... Indicado pra... Pra Pan Tá conseguindo virar muito bem aqui Olha isso, que loucura Nem vou usar Eu vou usar Eu morri ali Mas eu não morri Eu nem sei por que eu morri Meu Deus Mas tá 17 a 7 Tá bom, tá bom Por enquanto tá bom Vamos lá, vamos lá Vamos dar o dano aqui Pra poder matar ele Matou, matou, matou Boa Conseguimos Conseguimos mais uma kill ali Muito top E aí a gente vai dando gana aqui também, né Vamos dar o dano ali também De buenas Vamos dar o dano ali Agora morreu mais um ali Morreu mais um ali Tá bom Vamos lá, mais um aqui Nossa Tá um vareio, mano Tá um vareio, mano Tá realmente um vareio Vamos dar um dano aqui também Nossa, mano Olha Tá loucura Tá loucura, hein Tá loucura Agora a gente mata mais uma aqui Já coloca aqui a torreteira E já vai me matar mais uma aqui, ó Já vai me matar mais uma aqui Nossa, mano 31 a 14, mano Meu amigo Foi muito dano Foi muito dano, mano Meu Deus do céu Vocês viram que deu muito bom Crack novamente Muito bacana Gostei mesmo Crackzão Com a Pan, mano Muito bom, hein Gostei Mais seis troféus Mais ficha estrela Tá dando bom Vamos então agora jogar um combate Pra ver qual que vai ser aqui Vamos no combateiro aqui Vamos ver o que vai dar aqui com a Pan E vamos ver aí o que vai pegar, mano Vamos ver qual que vai ser Bom Vamos lá então Partiu É isso, mano Já começamos aqui com a Pan Vamos ver se a gente consegue ali Dar o dano que a gente precisa Estamos aqui Com a Pan É muito dano ali Ela dá muito dano Se grudar em alguém, mano Meu amigo É um abraço, né A gente sempre fala aí Grudou em alguém ali É um abraço Bom, vamos lá então Vamos tentando pegar aqui Mais uma cacheta Mais uma cacheta pra gente Vamos tentar dar o dano aqui Pra ver o que tá pegando Ai, podia tentar pegar ali Mas não vai dar não É melhor até dar uma segurada Pra não vacilar Não morrer de bobeira Se a gente domina o meio ali Meu amigo É um abraço Aí é um abraço Aê Demos um dano ali Demos um dano aqui Aê Mais um, mais um, mais um Boa Pegamos Aê Nossa 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 Agora vai dar Agora vai dar ruim Ai, meu Deus do céu Ficamos em sexto Sétimo Sétimo lugar Oitavo lugar Mas ganhamos dois troféus, mano Meu Deus do céu, rapaz A da Realmente aqui no No combate Não é o jogo dela, realmente Mas Vamos mais uma aí Vamos ver o que vai dar E vamos pra cima Vamos lá É isso Voltamos aqui de novo no combate Agora é pra tentar pegar A ficha estrela Então a gente vai jogar safezão Vai conseguir fazer aí O que precisa fazer Vamos tentar ver se a gente consegue Dar essa E fazer esse jogo aí Um pouco mais cauteloso Mas Jogando por resultado Né, galera? Vamos lá, vamos lá Tem ali um dynamite Um dynamite Zica ali Opa Tem que ficar ligado aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Mais um Matamos, matamos Quase morremos Quase morremos, mano Meu Deus Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar essa caixa aqui Será que dá? Ela é meio Mas Pode ser que dê bom Vamos ver ali Vamos ver ali Rapidinho Beleza Pegamos Pegamos Vamos ver ali se dá Dá um dano Beleza Conseguimos Dá um danozinho de leve Vamos lá Ali Mais um dano Só esperando Vamos ver qual que é aqui do cara Qual que é dele Vamos ver qual que vai ser Vamos ver, vamos ver Agora pode vir aí Que agora pode vir aí Que o negócio vai ficar louco, mano Agora o negócio vai ficar louco Ali Meu Deus Vai mais um pouco Nossa senhora Terceiro lugar Conseguimos pegar aí A ficha estrela Mas Era pra ter ido até melhor Né galera Era pra ter ido melhor O cara grudou em mim aí Quando gruda é um abraço Bom É isso Conseguimos jogar aí Pegar Pegamos 6, 18 Mais 2 Pegamos 20 troféus Com a Pan ali É isso mesmo 20 troféus com a Pan E deu muito bom Rapaziada Então Se você curtiu jogar com a Pan Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Porque é mais um Braula Que eu ganhei E no vídeo de Que a gente vai fazer também Tem mais Brawlers novos Que eu vou liberar Próximo aí É de um bem forte Que vocês vão ver Bom É isso Ensinando aí a jogar Comentando aí O início do jogo Com os Brawlers Tamo junto galera É nóis Quem viu o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Carequinha Tamo junto E valeu É fui